Dia 30 de junho, faz 34 anos que o velho guerreiro nos deixou, e deixou alunos, eu me sinto um deles, grande Chacrinha, Belardo Barbosa, seus calouros, seus chacretes, a sua alegria, o cassino do Chacrinha na alegria, quantas lembranças boas, né? Nosso velho guerreiro, Pernambucano igual a mim, que Deus te domine muito aí em cima, que o cassino aí esteja fazendo o maior sucesso, Chacrinha, o velho guerreiro, 30 anos, eternas saudades de todos aqueles que ficam tentando imitar um pouquinho do teu talento, da tua grandeza, da tua beleza, Abelardo Barbosa, Terezinha, roda, roda, roda e avisa, um minuto de comercial, Alô, alô, Terezinha, com barato o cassino do Chacrinha.